Tá na cara que Vitória da Conquista já mudou, que tá melhor. A saúde pública já é outra. Mais de 10 postos de saúde foram reformados, 27 milhões de medicamentos distribuídos nas farmácias da família. Com mais acesso ao tratamento, o número de casos de sífilis congênita caiu bastante. Além da redução dos casos de dengue em todo o município. Olha só, esse trabalho não pode parar. Prefeitura de Vitória da Conquista. Já mudou. Tá melhor. Tchau.